Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26 Dá gratuitamente o que gratuitamente recebeste Mediunidade gratuita A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feito muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá de seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Mas o médium tem a colaboração dos Espíritos e por isso ele tem que trabalhar com respeito, com discernimento e com responsabilidade. Todos nós precisamos passar por determinados cadinhos purificadores para apurarmos nossas arestas e evoluirmos para a luz. Por isso, temos que ter todo o cuidado de exercer santamente a mediunidade curadora. E também, se nós somos magnetizadores, podemos magnetizar as pessoas para se curarem, nós também precisamos saber que temos que ter a ajuda dos bons Espíritos para trabalharmos intimamente pela nossa força íntima, pelo nosso melhoramento interior, pelo aperfeiçoamento de nossos sentimentos. Por isso, todos nós que estamos aqui precisamos aperfeiçoarmos-nos, aprimorarmos-nos, para que o nosso amanhã seja de paz, de harmonia e de fraternidade, onde a luz do amor brilhe sempre em nossos caminhos. Lembrando que o estudo que o médium faz, o médium faz os estudos para se aprimorar mediunicamente, que é o seu compromisso de se tornar um bom médium. Isso não justifica ter que receber por ter estudado. A gastei dinheiro comprando livros é melhor do que gastar dinheiro comprando remédio. Então, nós temos que prestar atenção nas justificativas que tentamos empreender e empregar para justificar determinadas atitudes e determinadas ações. Trabalhemos, pois, pelas realizações do bem, pelas realizações da paz, do amor e da fraternidade em nossas vidas. Façamos, pois, da nossa existência um ponto de luz, um foco de bênçãos, para que todos nós possamos empreender a verdadeira paz que deve brilhar em nossos corações. Podem-lhe pôr-lhe preço. Quem pode pôr preço? Aqueles que trabalham doando de si mesmo, no caso o médico e o magnetizador. Mas, no caso do magnetizador, ainda suscita algumas dúvidas se ele pode cobrar. Porque há uma simbiose de ajudas com os espíritos. Aliás, em tudo tem essa simbiose de ajuda. Se você é magnetizador, se você quer cobrar, se você julga no direito de cobrar, tudo bem, mas doe uma parte, pelo menos uma parte, daquilo que você recebe. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. E isso suscitava muita raiva, muito ódio, porque muitos sacerdotes gostariam de poder curar e não conseguiam. Então, aqueles que conseguiam ser curados por Jesus ou um dos seus apóstolos, contavam para eles e eles ficavam se mordendo de raiva. Mas a mediunidade curadora vai ser tão mais intensa quanto mais a reforma íntima da pessoa tiver sido elaborada e trabalhada. Quanto mais nós tivermos trabalhado os conceitos cristãos, mais nós aprimoraremos, mais nos beneficiaremos do sentimento que a mediunidade nos traz, que a mediunidade nos constrói na nossa existência. É, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, de extrema necessidade sabermos cultivar e cultuar os verdadeiros sentimentos que nos impulsionam para a luz. Trabalhando no bem, pensando no bem e construindo o bem onde quer que estejamos e sabermos que o bem será tão bom e tão benéfico, quanto mais desinteressado for as nossas atividades, quanto mais desinteressadas for as nossas ações e quanto mais buscarmos fazer o melhor pelo nosso semelhante, lembrando sempre que estamos fazendo o bem porque estamos servindo a Jesus. E para servir a Jesus recebemos a sua luz, as suas bênçãos, o seu amor. E é por isso que temos, em alguns casos, o poder de aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Tenhamos, pois, disciplina e coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades íntimas e podermos ser bons trabalhadores e bons servidores na seara do bem. Procure, pois, aquele que carece do que viver recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os Espíritos lhe levarão enquanto o devotamento e o sacrifício, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Tenhamos, pois, condições de entendermos as nossas necessidades evolutivas. Tenhamos, pois, a nossa necessidade e a disciplina para compreendermos a nossa necessidade de evoluir, para estabelecermos o melhor caminho que nos conduzem ao Pai, para nos estabelecer o melhor caminho que nos conduzem ao reino da consciência tranquila, ao reino da paz íntima, fazendo com que sejamos sempre bons instrumentos dos Espíritos, que saibamos exercer a mediunidade santamente, como disse Kardec no início, e saibamos também consagrar o tempo que temos disponível. Mediunidade não é para ganhar dinheiro, mediunidade é para fazer o bem. Mediunidade é para nós procurarmos edificar a luz por onde passarmos, nesses horizontes infinitos, abençoado por Deus. Compreendamos, então, que todos nós temos que procurar nos aprimorar cada vez mais, procurar nos tornarmos melhores, procurar nos tornarmos mais depurados espiritualmente, para melhor realizarmos as nossas obras do bem. Entendemos, a partir daquilo que já estudamos, que uma empatia, que é um tratamento natural e energético, que atua nas causas sutis dos adoecimentos, portanto, ele age na estrutura perispirítica, ajudando as pessoas a se desprender de determinados conflitos e mazelas com mais facilidade, ela vai facilitar as pessoas a terem maior acesso ao seu íntimo, e também a doar mais energia para os Espíritos que ali estão, para serem tratados, para serem recuperados. Portanto, devemos buscar entender como é o início do adoecimento e como podemos tratá-lo sutilmente, através das bênçãos divinas, das gotas milagrosas do amor que Deus confiou ao mundo através da homeopatia. E que, sim, unindo homeopatia e espiritismo no tratamento transcendente da energia, poderemos, então, ajudar a humanidade a ser melhor, a humanidade a evoluir mais rápido e todos buscarem a luz. O próximo capítulo, o 27, pedi e obtereis. Obrigado pela sua companhia. Acabamos de estudar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos chegando ao final. E contamos com a sua colaboração. Deixe seu like, coloque aquele tinino e inscreva-se em nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar o bem. Ajude-nos a divulgar o trabalho da luz. Que a paz e a harmonia estejam envolvendo os nossos lares e estejam envolvendo cada um de nós nas bênçãos do amor do Cristo para que sejamos sempre um ponto de radiação, de luz, de amor e de esperança por onde passarmos. E que as bênçãos divinas estejam sempre se multiplicando ao longo da nossa caminhada para sermos seres melhores, para sermos seres mais aperfeiçoados, buscando a luz, buscando o entendimento superior que a misericórdia divina sempre nos proporciona quando nós estamos trabalhando no bem. Que a luz divina nos envolva, nos abençoe e nos impulsione cada vez mais na direção do bem. E aí E aí Obrigado.